Eu sou a Amanda Pereira Leite Dias, a nova magistrada substituta do Estado de Mato Grosso. Tive a honra de poder escolher entre 23 comarcas a querida Alto Garças. A gente chega com força, com sangue novo, com todo o gás. Compomos junto com o promotor, querido promotor doutor Fabrício, e a doutora delegada, doutor Rubens. Tentamos a partir desse momento fazer um verdadeiro acoplamento entre todos os poderes e entre todas as instituições para trazer o melhor para a população. Agora a gente percebe que o seu primeiro discurso aqui no nosso município foi justamente essa união. Isso é importante para o andamento do município. Sim, a comunidade só tem a ganhar quando tem todas as autoridades entrosadas. É importante a gente mencionar que a pessoa sozinha não faz nada e não vai a lugar nenhum. Então eu pretendo e já começarei fazendo isso desde essa semana. É uma semana que eu vou me inteirar a respeito do que está acontecendo na comunidade. E é imprescindível que o magistrado esteja atento à realidade social. E quando nós fazemos essa união entre as instituições, tudo flui de uma maneira muito mais natural e mais facilmente. O discurso da senhora também foi pautado na humildade. Essa é a diferença da Juiz Amanda? Sim, com certeza. É necessário a gente retirar e a gente estreitar os laços. A população, a comunidade em geral e outras autoridades também têm aquela sensação de que o magistrado é uma figura inalcançável. E isso traz um distanciamento indesejado. A humildade leva a gente a todos os lugares, abre portas. E eu nunca tive problema algum em dizer aquilo que não sei e ir atrás para poder saber. E principalmente para poder ensinar o que aprendi até hoje. Então se tem o carro forte que eu posso dizer e que vai me guiar a todo momento, além de Deus que está lá junto comigo e aqui sempre, é a humildade. E claro, a senhora também disse que preza pelo que a justiça seja feita de fato. Isso também é importante o nosso telespectador saber. Sim. Todos aqueles depositam em nós uma confiança muito grande. E a gente vê a todo momento as pessoas dizendo, eu quero justiça. Eu preciso que seja feita a justiça. E um ponto que a gente tem que tomar cuidado é a respeito da morosidade. Porque a justiça é tardia, nem justiça ela é. Então eu preciso me inteirar, saber da quantidade dos processos exatamente que estão aqui nessa comarca em trâmite. Para poder começar a bolar estratégias, fazer uma gestão adequada e saber de que maneira a gente vai resolver. Porque o magistrado ele não é somente o juiz, ele é gestor. Então nós precisamos saber lidar com todas essas necessidades, todas essas demandas e trazer a justiça efetiva à comunidade. E claro, seja bem-vindo no nosso município. Obrigada, obrigada. Eu estou muito feliz. Vocês todos estão me acolhendo de braços abertos. É muito bom ser recebido da maneira que eu estou sendo, viu? Obrigada. Obrigada. Obrigado.